Bacana, chegou a hora do Glitter, gente, os aplausos para a Lena Orsa! Boa noite! Vai, vamos lá! Boa noite, Lena! Boa noite, Enio! Parabéns, hein? Glitter tá estourado, Lena! Obrigada! Olha aí, que loucura! Maravilha! Estourou, Lena! Geral no Brasil, Europa, em todo canto, só se fala de Glitter, Enio Carlos! Eu queria agradecer a todas as pessoas que eu tenho entrevista essa semana, jornais, revistas, sites, blogs, gente, vocês não sabem a emoção de estar em todo o Brasil, eu e o Enio Carlos, não é isso, Enio? Não, com certeza, olha, eu tava, eu comecei a apresentar o meu programa de rádio, na Rádio Verdes Mares AM, eu apresento de segunda a sábado, e no sábado, quando eu comecei a apresentar o programa, a partir das nove da manhã, a minha produtora, Magnolia Paiva, ela correu pro estúdio e falou o seguinte, Enio, olha só, olha só você, a Lena, as participantes do Glitter, as drogas, na primeira página do site UOL! UOL! Então, gente, no sábado, sábado dia 20, quer dizer, estávamos na primeira página do UOL, né, falando sobre o Glitter, em função de uma matéria que saiu no jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, falando dos jornais mais importantes do Brasil, nós estávamos lá, junto com o Glitter, eu queria agradecer a você, Enio Carlos, em nome de toda a comunidade LGBT, em toda a comunidade geral, você ser um homem, um hétero, o que mais impressiona as pessoas é que você é um hétero e tem todo esse envolvimento, esse respeito com o público LGBT, que está dentro do Glitter, parabéns a você, realmente você é fora de série, não existe, Enio. Olha, acima de tudo, nós temos que respeitar, né, todas as opções, respeito acima de tudo, então esse é o lema do Glitter, ou seja, respeitar, respeitar todas as opções sexuais. Gente, seguinte, vai começar o Glitter agora, e nós vamos começar o Glitter, mostrando a atenção aí, eu quero te mostrar, dizer uma coisa antes, você sabia que até Ivete Sangalo está vendo, compartilhando o Glitter? Está acompanhando. Acompanhando, eu quero agradecer o Google Glass, né, o Google Glass está acompanhando. Gente, amigo dela, ela está, prestem atenção nessa matéria, chame a matéria, por favor. Por favor. Gente, olha como é que está a repercussão, olha como é que está a repercussão do Glitter em busca de um sonho que já está sendo considerado o melhor reality show da televisão brasileira, do ano, do ano, vencendo todos os demais, Big Brother, Fazenda, impressionante, vamos ver como é que está a repercussão do Glitter em todo o Brasil. Pois não é que deu certo? Glitter em busca de um sonho. Inúmeros e-mails, telefones, entrevistas foram dadas aos sites e redes sociais de todo o Brasil. Falando do sucesso, que é o novo quadro do programa N. Carlos, Glitter em busca de um sonho. Estatísticas afirmam que o reality veio pra ficar e que está incomodando muita gente. São mais de 300 blogs e 600 sites em todo o país que estampam a cara do Glitter. E não foi à toa que na semana passada fomos duas vezes capa da UOL e no último sábado, dia 20 de outubro, ficamos estampados na folha de São Paulo. Alguns sites falam que fomos o melhor reality show do ano. Alguns comentários também falam que até Silvio Santos queria conhecer e apresentar o Glitter. Olha aí, hein, Nio Carlos, já tem alguém de olho no Glitter. É no Twitter, no Facebook e em toda a internet que é a maior rede de comunicação mundial. Comentários são deixados, falando da saída das participantes, bordões e provas. Quem deve deixar e quem deve ficar no Glitter. Celebridades, famosos, gente de toda parte do país que estão ligados nas redes sociais falam do Glitter. Está estampado na página de Hugo Glass, um dos maiores internautas do país, que até a nossa rainha do axé, Ivete Sangalo, está querendo saber da existência de sua maravilhosa fã, Sangalo, que é participante do Glitter. Gente fina é outra coisa, hein? Quem está assistindo o programa Nio Carlos agora, prepare-se, pois a partir de agora vai começar um dos reality shows mais polêmicos e ousados do Brasil. Glitter, em busca de um sonho. Quero mais, eu quero mais. Lembra, está todo mundo vendo o Glitter e o Vete Sangalo, Adriane Galisteudo, Gloss, queria agradecer a Cat Lane também, lá do sul do país também. Um beijo para você, querida. É legal, até o Silvio Santos está vendo o Glitter, hein? Olha, cuidado, ele vai tomar de você, viu? Impressionante! O sucesso do Glitter em todo o Brasil. Já pensou, hein? Glitter, melhor rir. A gente, olha, é o seguinte, a Fortaleza estava parada, a gente teve que descer sacudida para poder deixar esse negócio no ar, né? Gente, mas vamos lá. Olha, o Glitter começou com nove duets. Quatro continuam no páreo, porque só uma vai realizar o sonho da sua vida. Hoje, mais uma eliminação, tá? Três vão prosseguir no Glitter. Hoje, cai uma. Só restam quatro, uma vai cair, três vão prosseguir no Glitter. Enio, eu queria chamar a atenção do seu agora e todo mundo que está em casa, tem placas ali, as pessoas fizeram placas de casa. Mostra a placa, mostra a placa aí, olha ali, olha. Olha aí, o cartazos, né? Pedindo a volta, o pessoal volta sangalo. Olha aí. Gente, e a Santrelli também tem, olha lá, a placa da Santrelli. Porque o Santrelli caiu, o Sangalo caiu, o Nightball caiu. A Pérola caiu também. A Pérola caiu. O que a gente pode fazer, né? Já caíram cinco. Cinco. Cinco, já caíram cinco. E a Jennifer? Caiu também. Tá bem. Né? Gente, bem, antes, antes, pra gente chamar as nossas guerreiras, deixa eu apresentar o meu júri, que eu vou prestar de júri hoje, na prova final. Tô recebendo Luciano Lopes, o Luciano que interpreta a Luana, né? A Luana do Grato. Os aplausos para Luciano Lopes, gente. Seja bem-vindo, Luciano. Tô recebendo também o jornalista Edgel Joseph. Ele que trabalha também com a minha amiga Camila Carla, pra quem eu mando um beijão. Sou seu fã, hein, Camila? Tô recebendo Patrícia Rodrigues, Pati Charlotte, do Arena Hit, namorada do Betinho. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tô recebendo também a cantora Kekel Santos, cantora internacional. Ela faz muito sucesso lá fora. Ok, gente, vou já apressar de vocês, viu? Boa noite pra todo mundo. Olha, ela continua no glitter. Ela quer vencer o glitter. Vem aí, quem é que vem aí? Miss, ela é inimiga do anjo. Ah. Lorna Saron. Vem pra cá, Lorna! Vem pra cá, Lorna! I want to hear you say my name. If you can reach me, you can feel my burning love. Valeu, Lorna! Adorei o sapato, né? Boa sorte, Lorna. Boa sorte. Agora quem é que vem aí? Lena Oxa. Essa daqui é a mulher dos casamentos, né? A mulher que destrói e faz casamento. Letícia Daia. Vem pra cá, Letícia! Talvez eu só não pudesse ver. A saudade, um beijo, um tempo em me vencer. E eu também, tantas vezes te esquecer. Este encontro onde eu tento te perder. Eu não quero mais. Fugir do anjo. Valeu, Letícia! Boa sorte! Senta lá. Só restam quatro guerreiras, gente. Só quatro. E uma vai cair hoje. Mais uma. Nós estavam muito nervosas no camarim, viu? Quem é que vem agora? Agora é o melhor drag queen do Ceará. Valesca Barilhoz. Vem pra Cavalesca! Vem pra Cavalesca! Oh, I can't wait till I see you too, baby. Uh-huh. Oh, I think about you all the time. No, baby, I'm not listening to anybody. Because I know what you got. You see, I know that you're all of that. It's got a day to begin! Boa sorte, Valesca! Se eu fizer esse, eu caio, bicho. Cadê a Letícia? Cadê? Cadê a Letícia? Sumiu. Ah, tá. Tá legal. E agora, o Eláxia. Quem é que vem aí? Anjo do Ouro, que tem revelações bombásticas pra fazer hoje, viu? Anjo do Ouro. Vamos lá, Anjo! 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 So we're back in the car, the body's rocking from side to side, side to side. Música Legal, que legal Bem, quatro guerreiras, virem pra cá Vocês vão enfrentar agora duas provas decisivas E uma de vocês vai deixar o Glitter hoje Você vai deixar o Glitter hoje? Não, não pretendo deixar o Glitter Vai deixar o Glitter, Valista? Jamais vou deixar o Glitter Vai deixar o Glitter hoje, Anjo? Vou só quando eu estiver com a moto Vai deixar o Glitter hoje, Letícia? Não, quero realizar meu sonho, Enio Não vai deixar Bem, elas estão decididas É tanto que nós gravamos com as quatro Nós temos as respostas Diante das perguntas que nós fizemos para as quatro Quando eu colocar uma pergunta no ar que nós fizemos para a Lorna Vocês três vão ter que responder e vão ter que acertar Porque quem errar vai para a prova final E na prova final é aí onde está o perigo Uma das três que forem para a prova final vai acabar saindo do Glitter Estão preparadas? Estão preparadas? Bem, nós vamos colocar no ar perguntas que nós fizemos para a Lorna Para a Valesca, para o Anjo e para a Letícia Daya Bem, inicialmente perguntamos para a Lorna O que a Lorna acha do bumbum da Letícia? Valesca, você acha que ela respondeu perfeito, queria ter o igual? Você acha que ela respondeu puro silicone? Ou você acha que ela respondeu melhor que da Carla Pérez? Resposta A Resposta A, perfeito, queria ter o igual É isso? Anjo do Ouro, você acha que ela respondeu perfeito, quero ter o igual? Ela respondeu puro silicone? Ou ela respondeu melhor que da Carla Pérez? Resposta C Melhor que da Carla Pérez? É isso? Letícia, você acha que ela respondeu perfeito, queria ter o igual? Puro silicone ou melhor que da Carla Pérez? Ah, eu acho que ela respondeu perfeito, queria ter o igual? Não É isso? É isso? Perfeito, queria ter o igual? Bem, vamos acompanhar a resposta da Lorna Do bumbum da Letícia? Não tenho o que falar Perfeito, minha amiga, adoro ela Um ponto pra Valesca, um ponto pra Letícia Zero para Anjo do Ouro Bem, fizemos mais uma pergunta pra Lorna Lorna, o que mais atira do sério no glitter? Resposta número 1 Todas querem aparecer, umas mais que as outras Resposta número 2 As falsidades Resposta número 3 Nada Nada atira do sério Valesca, ela respondeu Todas querem aparecer, umas mais que as outras Ela respondeu as falsidades Ou ela respondeu nada A tira do sério? Eu acho que é a B A B, as falsidades É isso? Anjo do Ouro Você fica com a opção A Opção B Ou opção C? Eu fico com a opção B B, falsidades As falsidades Letícia E você fica com qual opção? Também acho que as falsidades As falsidades Vamos acompanhar a resposta da Lorna O que mais me tirou do sério aqui no glitter É as falsidades e me afrontar Por isso que meu ódio pelo Anjo do Ouro Aumenta cada dia mais Por quê? Não, vem pra cá Lorna Rapidinho Vem cá Lorna Vem cá Anjo do Ouro Vem cá Anjo do Ouro Por que é que você está tão chateada Com o Anjo do Ouro? Fala na cara do Anjo Porque ele me afrontou Desde o primeiro programa E como ele falou Ele vai passar a moto por cima de mim Eu estou esperando até hoje Falei desse meu programa Volto a repetir Vou passar com a moto Porque esse programa já está ganho Ele é meu E eu vou passar com a moto Fazendo oito Assim ó Pra deixar morta Sem nada O Anjo vai ganhar? Não, ele não vai ganhar Ele não é competente pra isso Ele não é competente pra isso? Ele não tem competência pra ganhar esse programa Bem, tá bom Vamos lá Vamos lá Volta lá Anjo volta lá Lorna Agora Nós perguntamos Para Letícia Perguntamos para Letícia Para Letícia Quem é O mais Falso Ou quem é a mais falsa Anjo do ouro Anjo do ouro Anjo do ouro Valesca Você fica com a opção A, B ou C? A Opção A Anjo do ouro Anjo do ouro A Letícia respondeu Opção A No caso você Opção B Lorna Ou opção C Ou opção C Ou opção C Valesca Eu acredito que seja a opção A devida ao outro jogo Ela disse que eu não tinha criatividade alguma Então você acha que é você mesmo Anjo do ouro Anjo do ouro Vamos acompanhar a resposta da Letícia Todos são meus amigos no jogo Mas o que me preocupa mais assim Eu acho que é o anjo Que a gente é mais afastado Anjo do ouro, né? Anjo do ouro Vamos acertar Bem Agora Nós fizemos uma outra pergunta Para Letícia Letícia Como é a relação Como é a sua relação Com a sua família Letícia respondeu Tranquila Nunca tive problemas Opção B Ninguém me aceita É aquela confusão Opção C Eles fingem que me aceitam Mas no fundo Sei que não Lorna Você fica com a opção A, B ou C? Opção A Opção A Tranquila Nunca tive problemas Valesca Você fica com a opção Com a A Com a A Tranquila Nunca tive problemas Anjo Eu fico com a opção C Opção C Eles fingem que me aceitam Mas no fundo Sei que não É isso Vamos acompanhar Resposta da Letícia Pronto Eu não tenho problema Com ninguém da minha família Todos me apoiam Nunca tive problema Com ninguém da minha família Anjo do Ouro Já errou duas vezes Duas vezes Bem Agora nós perguntamos Para Valesca Bariloche Perguntamos para Valesca Bariloche Atenção para a pergunta Que nós fizemos para ela Perguntamos para Valesca O que é que ela acha Do cabelo Do anjo do ouro Valesca respondeu Parece um macarrão instantâneo Opção A Opção B Precisa de um tratamento Opção C Deixaria ele crescer Para ficar mais fashion Lorna Você fica com a opção A Opção B Ou opção C Eu vou repetir Opção A Parece um macarrão instantâneo Opção B Precisa de um tratamento Opção C Deixaria ele crescer Para ficar mais fashion Opção A Opção A Aparece um macarrão instantâneo Anjo do ouro Anjo do ouro Você fica com a opção A B ou C A Opção A Letícia Você fica com qual opção Minha ouro Que eu também acho Parecer A A Vamos acompanhar a resposta Bom Eu acho o cabelo dele Muito desgastado Acho que Mereceria um pouquinho Mais de tratamento Nesse cabelo quebrado Então Opção B Teria sido a opção Correta Ninguém Ninguém acertou Ninguém acertou Vamos Para a segunda pergunta Que nós fizemos Para a Valisca Pariloche Perguntamos para a Valisca Se ela teria coragem De passar A perna Em Letícia Para gravar O glitter Opção número A É Opção Opção A Não Porque ela é minha amiga Opção B Como aqui é um jogo Tudo é válido Até passar a perna Numa amiga Opção C Sempre que preciso for Lorna Você fica com a opção A Não porque ela é minha amiga Opção B Como aqui é um jogo Tudo é válido Até passar a perna Numa amiga Opção C Sempre que preciso for Opção A Opção A Não porque ela é minha amiga Anjo do ouro Você fica com a opção A B ou C Opção C Opção C Sempre que preciso for Letícia Você fica com a opção A B ou C A B A B Como aqui é um jogo Tudo é válido Até passar a perna Numa amiga Vamos acompanhar a resposta Da Valesca Com certeza não Porque ela é minha amiga Isso que eu acho né Não sei o que ela vai responder Veja lá viu Letícia O que você vai responder Valesca você gostou da resposta da Letícia Não Sinal que ela é falsa Então você vai falar na cara dela Vem aqui Ela é falsa Você falou que ela é falsa Na cara da Letícia Ela é o que? Falsa Olha olha o que foi Olha o que foi Qual foi que ela escolheu a opção Sinal que ela não confirmei Sinal que ela não é minha amiga Então ela é o que? Você é o que dela? Eu? Não sou falsa Eu vou dizer já já por que Aqui é um jogo de estratégia Você quis usar Claro que você pode me considerar amiga Como eu também lhe considero Só que pra dificultar Pra coisar nossa cabeça Você poderia ter dito outra opção Pra passar por cima Mas eu confio em você Amiga Eu estou desapontada com você Muito Não esperava Já que era um jogo de perguntas e respostas Eu pensei que você foi dificultar Chama você de falsa Não sou falsa Eu não sou falsa Quem sabe Eu não sou falsa Eu sou falsa pessoal Não sou falsa O público sabe Eu não sou falsa Olha no programa passado A bicha que te ajudou Tu ficou com a Lorna Em vez de ter ficado com a Zangalo Pois é A que te colocou lá Aí eu tenho Era um jogo Isso não é verdadeiro Eu sou falsa gata Eu sou falsa gata Você assiste Eu só quero lamentar Procura todos os vídeos E você vai ver quem é a falsa da história Você é meu amor Além de não ser falsa Eu também tenho classe Então eu não quero discutir sobre isso Falsa A Lorna sabe que eu não sou falsa Então a resposta dessa Não vai me julgar É falsa ou não Se é falsa ou não Ok Voltem para os seus lugares Voltem para os seus lugares Bem Agora Perguntamos para Anjo do Ouro Perguntamos para Anjo do Ouro Anjo Perguntamos para o Anjo Quem você acha Que quer você fora do jogo Perguntamos para o Anjo Quem é que você acha Que quer você fora do jogo Opção A A Lorna Opção B Todas querem me ver pelas costas Opção C Acredito que nenhuma Lorna Você fica com a opção A Opção B Ou opção C Eu fico com a opção A Opção A A Lorna No caso ela Ela não se está bem com o Anjo E você Valesca Opção A B Ou C B B Todas querem me ver pelas costas Letícia Opção A B Ou C A Eu acho que é A Lorna A Lorna Vamos acompanhar a resposta Eu não sei pela Lorna E pela Valesca Não sei pela Letícia E pela Valesca Mas a Lorna sim Você não gosta mesmo do Anjo Não gosto Não gosta Perguntamos também para o Anjo Anjo Quem você eliminaria do Glitter? Quem você eliminaria? Opção A Letícia Opção B Valesca Bariloche Opção C Por falta de afinidade A Lorna Letícia Você fica com a opção A B Ou C Eu acho que essa intriga dele com a Lorna Vai longe Eu acho que ele continuou Querem que a Lorna saia Então é a C A C Valesca Opção A Letícia Opção B Valesca Bariloche Opção C Por falta de afinidade A Lorna C C O que você acha Lorna Opção A B Ou C Eu acho que sou eu Mas ainda vou dar muito trabalho aqui para ele Bem Vamos acompanhar a resposta Hoje eu posso acompanhar a Lorna E eu manteria o meu na reta E tirar a linha A Letícia Não, você vai falar na cara da Letícia agora Por que você não se dá bem com a Lorna E quer tirar a Letícia Porque como ela falou Isso é um jogo de estratégia E cada vez mais ela está muito mais forte Você acha ela forte? Demais Então eu tenho que manter o meu na reta E tirar ela A Lorna já está fora do jogo para mim A Lorna está fora do jogo? Para mim a Lorna já está fora Mas a Letícia é muito forte Esse simples fato Não, eu não tenho inveja da Letícia Pelo contrário Eu adoro a Letícia Por ser a mais completa do jogo Essa é a diferença Era estrategista Era estrategista? Muito estrategista Simplesmente pelo jogo Nada Eu não sei se eu agradeço, querida Só me achar forte é bom, né? Mas você ter votado em mim é que eu não gostei Mas... Voltem lá Voltem lá Voltem lá Ok Diretor Diretor Oi, hein? Diretor No jogo de perguntas e respostas A Lorna teve quantos acertos, diretor? Quatro acertos Confere? Confere Confere Valesca teve quantos acertos? Também quatro acertos Confere Confere Anjo do Ouro teve quantos acertos? Dois acertos Confere 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 Letícia teve quantos acertos? Três acertos Confere Não sei, né? Se dizem, tenho que acreditar Não, tá bom O diretor anotou tudo direitinho É o seguinte É o seguinte Lorna e Valesca Vocês já estão classificadas para continuarem no glitter Tá? Tá feliz? Muito feliz, sem explicação Feliz? Super feliz Só tenho a agradecer a todo mundo que tá torcendo Um dar beijos pra todo mundo Obrigado